Meus irmãos, Pai do Senhor, meus amados irmãos, uma rápida palavra da parte de Deus que se encontra em Daniel capítulo 1 e o versículo 6 diz assim E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias Meus irmãos, somente esse versículo e a gente vai ver, meus amados irmãos ali que esses quatro jovens estavam na Babilônia E agora o rei ali da Babilônia, ele agora pede jovens, formoso, jovens que fossem bons de aparência jovens que fossem instruídos, tivessem inteligência e de todas as qualidades, irmãos dos jovens que eles queriam, para alimentar, para ser instruído no entendimento de lá da Babilônia E a gente vai ver, meus amados irmãos, que levaram esses jovens para lá e mudaram o nome deles O nome de Daniel é Beto Sazar, mudam o nome de Daniel O nome de Ananias muda para Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abedinim Mãe, meus amados irmãos, a gente vai ver aqui essa mudança de nome E agora através dessa palavra, Deus vai falar com você agora neste momento E agora querem que eles comam do manjar do rei Mas a gente vai ver que Daniel assentou no seu coração para não comer do manjar do rei Daniel e seus amigos não comeram do manjar do rei Trocaram o nome deles, levaram eles para Babilônia Instruíram eles lá no entendimento de lá da Babilônia Mas eles não comeram, eles não se prostaram a estátua que o rei levantou Mediante essa palavra eu quero te dizer Que ainda que mude teu nome Permaneça fiel Ainda que mude o seu nome Não vai mudar o seu caráter Pode até trocar o seu nome Mas não pode trocar o seu caráter Pode até te levar para Babilônia Mas não pode trocar o teu caráter Pode até querer botar o entendimento ali da Babilônia no seu coração Mas não pode mudar o teu caráter Mudaram o nome deles Mas não puderam mudar o coração deles que tinha Deus Permaneça fiel, irmãos Ainda que troque o seu nome Ainda que leve você para um canto, para outro Para Babilônia Mas não mude o seu caráter Permaneça fiel, irmãos Permaneça fiel Que eles tiveram vitória Permaneça fiel Pode até trocar teu nome Mas permaneça fiel Pode te levar para prisão, para tripulação Mas permaneça fiel Que Jesus deve ter o melhor para mim e para a tua vida Amém, irmãos? E que Deus nos abençoe Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.